Tenho dois amores Arrumei um grilo pra minha cabeça Veja a situação, tenho dois bocão Espero que as tuas não me aborreçam É papai daqui, é papai dali É meu bem pra cá, é meu bem pra lá Na minha cabeça tem mais um pepino Ela insistia, eu não queria outro dia Já tenho mais um menino Fale bem Omar, quem quiser falar Eu tenho bastante lenha pra queimar Dois fogão aceso, não me deixa em paz Eu vivo com medo, mas meu segredo Enquanto durar vai ser bom demais É papai daqui, é papai dali É meu bem pra cá, é meu bem pra lá Na minha cabeça tem mais um pepino Ela insistia, eu não queria outro dia Já veio mais um menino Eu amo o aninha pra cá, é meu bem pra cá Eu amo o aninha pra cá, é meu bem pra cá Obrigado.